Amazon Combat, mais um evento aqui no estado de Amapá, aqui na capital Macapá, Amapá, Brasil. Vou apresentar o atleta do Cornei Azul, nome Lucas Melo Gonçalves, ele tem 23 anos, tem 1,75 metros, com 70 quilos, mas a academia pede pano do gol de Macapá, Amapá, Brasil. Vou apresentar para vocês, Lucas Melo Gonçalves, ele tem 35 anos, tem 1,60 metros, com 68 quilos, já na academia, versão de Macapá, Amapá, Brasil. Quero apresentar para vocês, Dan Chico! Isso aqui no Brasil. Solta no braço! Solta no braço, solta no braço! Solta no braço! Fecha a mão! Solta na força! Isso! Agora tem uma perna aí! Vai! Olha a perna aqui! Vai! Olha a perna aqui! Vai! — Fora, força! Corre, 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 corre! — Venha embora, embora! — Bora! — Venha sem tanques! É assim que a gente fez em direção. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Estica, estica. Tem a changeo dele. Tem a changeo dele. Vai, vai, vai! Mão chapa, mô! 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 Tão chapa, mô! Olha o peixe do peixe, Cris! Vem lá, gente! Vem cá, não! Fica! Fica! Ficou, cara! Ficou! Ficou! Ficou, cara! Ficou, cara! Ficou! É claro que o final do primeiro, não é para mim! Vencedor, por finalização, a um minuto e trinta e três segundos do primeiro round, por Marta Leão, Lucas Nery Gonçalves, Lucas Nery! Tchau!